Pega a visão galera, como é que vocês estão? Esperar a galera entrar aqui, tô dentro do meu carro, já desliguei o ar-condicionado Ó, agora eu tô nessa de ar-condicionado, toda hora eu falo de ar-condicionado Quando tô em casa, ar-condicionado, quando tô no carro, ar-condicionado Notaram que eu não cortei o cabelo até hoje, né? Hoje eu vim fazer uma surpresa pra um cara que acompanha meu trabalho Bom dia a todos vocês, esperar uma galera entrar aqui E o Aceita aí, irmão, bom, não sei o que que é Aceita aí, mas eu tô aqui pra fazer uma surpresa Oi Henrique, quem tá dando o Henrique aqui é o Andréia, Andréia, Andréia Andrade Um abraço, Andréia É, muita gente chegando aí Então, semana passada eu falei que queria cortar o meu cabelo, né? E aí muita gente me mandou falando que cortaria meu cabelo, etc E é lógico, quem me corta meu cabelo, quem me acompanha sabe que quem corta meu cabelo é o Deivão do Corte Quando eu tô aqui no Rio E quando eu tô em Belo Horizonte é o Pi, né? O PH Só que o Deivão tá pra Salvador, só chega dia 16 E eu queria proporcionar, sei lá, alguém que acompanha meu trabalho Ter acesso ao Henrique, né? Só que eu não encontrei com... Peraí, tô vendo a galera falar algo aqui, deixa eu só voltar Não, não, vamos lá Só que eu não encontrei com... Recebi várias mensagens e resolvi proporcionar isso pra alguém E eu tô na porta desse alguém Pra ver se o cara tá aqui, né? Vamos lá Vou bater lá Esse garoto... É um garoto, cara Vou colocar minha massa que eu vou sair do carro Esse garoto ainda nem tem uma babearia Ele atende na varanda da casa dele E eu não falei com ele que eu ia vir, é lógico, né? Que eu viria Que eu ia vir e foi foda Que eu ia vir, que merda é essa? E eu vou lá Precisa acompanhar Vamos ver se o cara tá em casa Deus queira que ele esteja em casa, né? Se ele não estiver em casa Ó, tô na porta da casa do cara Porta da casa do cara Não dá ainda nem pra falar onde eu tô, né? Ele falou que tá pra abrir a barbearia dele, etc O cara mora aqui, ó Tá tudo fechado aqui, né? Vamos ver se o cara tá aqui Bora Meu parceiro Tudo bem? Fala O Lauro mora aqui? Mora Será que ele tá aqui agora? Rapaz Vai sofrer um infarto quando ele saber que eu tô aqui Chama ele aí Ó, tem um vis... Como é seu nome? Jonathan Ó, eu colocando o Jonathan no negócio Deixar o Jonathan e chamar ele Lauro Tomara que o garoto esteja Eu falei que eu tinha que cortar meu cabelo Tô aqui Tomar precisamente isso Aqui é São Gonçalo, né? Isso aí São Gonçalo, cara Lauro Só que tá fechadinha a casa do cara, né? Será que o cara não vai tá aqui, mano? Aí vai ser muito foda pra ele Quando ele ficar sabendo disso, né? Só se liga pra ele aqui Liga pra ele, liga pra ele Você tem o número dele? Pô, ainda bem que tem alguém que ajuda a gente Só pega a visão Sempre tem alguém Deus manda as pessoas pra te ajudar a fazer essas coisas, entendeu? Se ele não tiver em casa, não fala que sou eu não Você fala, ó, tem um rapaz procurando aqui pra fazer um corte Oscar, que não, você também vai me ver Ele acompanha meu trabalho, sabe? Na rede social E aí eu vim cortar cabelo com ele Esse cara sou eu Pô, tá vendo? O cara tá falando que sou o Rick Chester Ah, que obrigado, obrigado, cara O senhor é fera pra caralho O senhor é exceção à regra Sou mais um pra somar Pra provar que é possível Nós somos, né? Estamos tentando Exatamente E aí esse garoto acompanha meu trabalho E eu resolvi fazer uma surpresa pra ele Com certeza, o moleque vai longe Vai? Deus tá abençoando e ele vai longe Ó, o garoto tá tentando falar com o Laurinho Eu vou até me esconder aqui Cara, isso é você Isso é o papel É o nosso real papel, entendeu? É você proporcionar essas coisas pra essa gente É lógico que todo mundo que me acompanha Sabe a quantidade de coisas que eu faço num dia E nem sempre a gente consegue proporcionar isso Mas isso faz parte da missão, cara Se eu consigo Se esse garoto consegue cortar meu cabelo Isso não torna ele um cabeleireiro especial Mas mostra pra ele que é possível chegar até a gente E que nós somos pessoas comuns É de verdade Carne e osso igual a ele mesmo E só que não paramos, entendeu? Agora é torcer pro garoto Tá aqui, ó Tem um aqui tentando ligar pra ele Tá aqui tentando ligar pra ele Vamos ver se ele vai atender o telefone, né? Tô em frente à casa do cara Pega a visão Ó, tudo fechado Eu não posso falar com ele que eu tô aqui, né? Ele mora ele e quem? Mora ele, irmão Mãe Estão tentando chamar o garoto, hein? Tomara que ele esteja Lá tem os vizinhos que estão tentando ajudar Opa Atenderam, então vamos ver Vou esconder aqui Alguém gritou, já vai lá de dentro Vamos ver quem é Ih, tem um cachorro aqui nessa casa, ó Ficar escondido aqui pra ver se ele tá aí Se ele não te ver, eu apareço aí Tô escondendo aqui pro garoto não me ver, né? Sabe como é que são essas coisas, né? Não posso perder a chance de surpreender o garoto Cara, se você for referência pra uma pessoa Pra 10, pra 20 Vez ou outra faz uma surpresa pra essa pessoa Pode ser que você melhore o dia de alguém, entendeu? Um gesto simples melhora o dia de alguém Você não precisa de muita coisa pra melhorar o dia de alguém, não Quando você perceber isso Ah, então ele tá aí Bom, Deus queira, né? Pega, abusão Olha lá o garoto Olha lá, olha lá ele Não, não tô acreditando nisso não, velho Caraca, que que isso, cara? Eu parei com meu irmão lá agora Eu falei, caraca, tá de brincadeira com o Rick, tá lá na frente Caraca, eu vou chorar Tá aqui, porra, eu vim cortar o cabelo, hein? Tá aqui, olha aqui Meu parceiro, obrigado pela força Valeu, irmão Fica com Deus também Pô, o garoto tá aí, cara Eu tô esperando aqui, ó Ao invés dele abrir o portão Galera Ao invés dele abrir o portão Ele foi chamar alguém Tá gritando alguém lá pro fundo Ele ficou tão desesperado que ele foi lá pro fundo Cara, o ser figura público é pra isso, tá? Não é pra ficar atrás de uma telinha de computador Comemorando por ter um milhão e meio de seguidores E usando as pessoas pra chegar, não É pra proporcionar esse tipo de coisa aqui É pra motivar essa gente Que ainda não chegou a continuar caminhando E dizer pra eles, é possível chegar Tô aqui Então eu saí lá do Rio de Janeiro Tô em São Gonçalo Atravesei a ponte Peguei o endereço dele Ele nem sabia E eu atravessei pra vir aqui Lá vem ele, peraí, vamos lá Vamos filmar ele aqui Pega a visão Nossa, é o vizinho aqui que me ajudou E aí, tudo bem com você? Não, não tem isso, cara Laurinho do corte Tudo bem com você? Tudo bem, cara Vim cortar meu cabelo Que isso? Posso entrar aí? Pode entrar Além do que tá entrando, tem outro cachorro? Não, não tenho Ah, então tá Porque você sabe como é que é Vai subindo, eu vou fechar o portão Tá entrando Ó, valeu, meu parceiro Valeu, meu irmão Valeu Cara, um momento como esse eu lembro Da madrugada que eu ando aí Sexta-feira Voltando pra casa Que eu corto o cabelo dos outros pela rua Aí eu lembro De uma coisa que você falou Tem uma hora que os anjos lá no céu escolhem Pra quem que vai ser a benção E hoje Você tá aqui, tipo Isso é muito louco, cara É muito louco, cara É uma coisa que a gente não Não espera Cara, é Deixa eu virar Que isso, cara Olha, garbizão Pera aí Nossa, a chora tá preso Ó, tô com um cara aqui Que isso, cara E... Eu falo sempre na minha rede social As pessoas que estão caminhando Se encontram Cadê a sua máscara? Minha máscara tá lá Então pega lá Pega a sua máscara lá E esses cachorros aí, hein Tá preso, tá preso Caraca Valeu pro garoto pegar a máscara dele Pra que nós possamos tomar um cuidado do outro Boa tarde, senhor Já é boa tarde Ah, eu tenho que pegar o equipamento no meu carro ali, cara Eu vou gravar toda essa live, né Eu espero que... Não, eu vou pegar o equipamento não Eu vou ver como é o ambiente dele Aí é o seguinte Pessoas que estão caminhando se encontram Esperando o Laurinho Esses cachorros mordem Esses cachorros mordem Ele só mordem dia domingo Só dia domingo? Dia domingo que ele morde Ó, aqui ó A voz da experiência tá falando que o cachorro só morde dia domingo Hoje então ele não morde, né? Morde não O Laurinho é neto do senhor? É? O Laurinho é neto do senhor? Esse cachorro aí É É um desestimação É Eu tenho um pequeno Morreu E esse só morde de domingo Não, então pronto E a Laurinho, ó Pega a visão aqui Olha o cara aqui, ó Cabelaria de Rick Chester hoje Eu vim falando na rede social As pessoas estão caminhando se encontram Fala, fala E isso aqui é pra comprovar isso Entendeu? Vamos comprovar Pega a visão E aí, cachorro? Vou me morder Vai Tudo bem? Deixa eu virar aqui Cadê a sua máscara? Tá ali, né? Pega lá a sua máscara O cara tá aqui sem reação Vou precisar ver a máscara dele Tudo bem com a senhora? Será a mãe do Laurinho? Oi? Não, pô Tá maluco Nós estamos em tempo de covid Eu preciso de proteger você A sua família, a sua mãe É melhor eu evitar Vem cá, você Como é o seu nome? Levi Tô aqui com o Levi É irmão do Laurinho? Isso, é irmão dele Você também me acompanha lá, não, né? De vez em quando Graças a Deus Que é só de vez em quando Que eu sou chato pra caramba, cara Não, mano, é não Deixa eu te contar uma coisa Por que vocês estão loucos aí? Que eu cheguei aqui Pô, cara Você... Pô, cara Você ajuda muito o cara aí No começo aí A carreira dele Incentivou Com essas puxas Nunca pra eles desistir E tal Obrigado Essa é a nossa missão É isso que me move, tá? É motivar pessoas comuns A continuar acreditando, entendeu? Se eu perco esse laço aqui Não compensou eu chegar Não justificou Se fosse só pra comemorar A minha chegada Não justifica ter uma página E falar que Pessoas que estão caminhando Se for só um discurso Não justifica Isso aqui é de verdade Então é por isso que eu faço Essas coisas Pra motivar essa galera A continuar caminhando Porque pessoas me motivaram E eu preciso motivar outras pessoas Pegou a visão? Peguei Você corta também? Não Hoje meu barbeiro Tá aqui a barbearia do cara Aqui, ó Esse espelho aqui Ô, Laurinho Vem cá me mostrar a sua barbearia Sabe que eu sou barbeiro, né? Boa Pega essa visão Deixa ele apresentar a barbearia dele Vamos lá Apresenta a sua barbearia pra galera É tudo simples Foi tudo improvisado Isso aqui era o extrato De uma cama do meu irmão Eu juntei tudo aí Peguei um Um Eu esqueci o nome disso aqui Que eu tô tão nervoso Que a minha cabeça Tá demorando pra atinar Essa cadeira aqui Eu ganhei O cara chegou Falou pra mim Pô, tem aqui Você tem que buscar Aí eu fui com um amigo meu Lá buscar Os Parais de Santa Catarina Botamos nas bocas Que trouxemos Entramos no ônibus Os motoristas Falamos Não, entra aí É pra você trabalhar Aí ele viu Que eu tava na comida Ele deixou E as coisas Tudo improvisadas Mas não foram quando Ou quando não é aqui É na rua Quando não é na rua É na casa dos outros Em qualquer lugar Tô eu Era com essa bicicletinha Que o pneu furou Por enquanto Aí a gente vai na canela Não dá pra ir na bicicleta A gente vai na canela Não dá pra ir andando A gente se arrasta Assim não dá pra se arrastar A gente vai rolando Pra que um jeito A gente vai Agora E o que Você me falou Outro dia eu postei Um stories Falando que queria cortar o cabelo Que o Deivão tava viajando E que o Pio Não tá em Belo Horizonte Aí você mandou lá Ó, vem aqui Eu mandei antes Eu vi você cabeludo Eu falei Pô, Ri Deixa um dia eu cortar teu cabelo aí Que eu lembro que tu fez na live Comigo um tempinho atrás Aí passou Aí tu botou Pô, quero cortar o cabelo aqui pelo Rio Té de uma bandeira não? Aí eu peguei e falei Ó, tô na frente De quem botar Que eu fazia isso Aí eu fui dormir ontem Aí eu acordei Tipo, já tava acordando Pra poder cortar o cabelo Mas aí eu vou cortar mais tarde Falei pra garota Pra gente cortar mais tarde Que era de um senhor A gente ia cortar mais tarde Aí eu já tava aqui preparando Já tinha esquentado o café ali E tal Que eu ia partir Meu café é sagrado Aí quando chegou ali Eu falei Pô, Levi Aí minha tia tem alguém te chamando Ninguém marcou nada Tu falou que ia aparecer Mas não falou De nada assim Mundo de primeira Ele respondeu Será que o Rick tá ali? Não pode ser o cara não Caraca, ó Que isso Pô, e agora eu vou cortar meu cabelo Só que eu quero filmar essa parada Vamos trocar uma ideia Vou deixar aqui Deixa eu ver se dá pra ficar aqui Aqui dá? Dá pra montar Pega a visão Tripé improvisado Tô na casa do Laurinho do Corte Na labiaria do Laurinho Tinha que ter outro celular aqui Pra filmar Mas tá pela hora Vai ser ao vivo a coisa Eu vou trocando uma ideia Com esse garoto aqui Café, ó Tem gente Falou lá pra Dino Quando você falou Que café é sagrado Pô, café é sagrado Galera, ó Como eu vou cortar Cadê a minha capa? Eu vou ter que Eu já fiz a minha barba Porque a minha barba Sou eu que faço O Devon fica assim Pô, ele tem que deixar Eu fazer essa barba Eu que faço a minha barba É Mas eu vou deixar aqui Eu acho que tá dando Pra vocês verem Nós vamos ir trocando Uma ideia aqui Aí eu chegando A cadeira pra cá Só pra ficar perto do celular Foca no corte Pega a visão Tô aqui Quanto tempo tem Que você corta a cabelo, Laurinho? Cara, tem uns 3 anos Ó, nós vamos ir trocando Umas ideias aqui Essa live depois Eu vou deixar salva Pra que vocês possam De repente pegar Alguma coisa dessa live Dessa troca de ideia aqui Quero fazer algumas perguntas Pra ele Quero ouvir algumas coisas dele Quero ver como que ele tá pensando Em mudar o negócio dele aqui Vou deixar esse boné aqui Deixa eu pendurar Não deixa eu esquecer O boné aqui não Que isso, cara E aí eu quero Trocar uma ideia com ele Espero que seja útil Pra vocês Que eu quero deixar Essa live salve Tá, tem 3 anos Você corta cabelo Isso Nós estamos onde aqui Exatamente? Só pra galera saber Estamos no Rocha Em São Gonçalo Nós estamos no Rocha Tá em São Gonçalo Do outro lado da ponte Do outro lado da ponte Em São Gonçalo Pra quem é de São Gonçalo Sabe qual é Eu vou tirar minha máscara aqui Pra você poder fazer meu corte É a forma mais lógica da galera Eu vou tirar minha máscara Eu tô sentado Pro cara fazer o corte Ele vai ficar sem máscara Eu vou ficar aqui Pra ele fazer o corte dele Tá Vou trocando uma ideia com ele Pra que Pra que nós possamos aí Sei lá Contribuir com a galera De alguma maneira Trocar uma ideia Sobre empreendedorismo Pra ir contribuindo com a galera aqui Deixa eu ver a sua máquina Essa máquina aqui É a máquina do 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 Laurinho Eu tenho uma máquina dessa hein É eu vi naquele vídeo Que você botou há muito tempo atrás Você cortou no cabelo Foi até tipo Tava no câmera dentro Sei lá Sim sim Laurinho Essa máquina aqui cara Foi até uma coincidência O que acontece Eu comprei Essa aqui Ó Você vai fazer o corte da favela Você sabe né cara Aqui é favela né cara Claro Mesmo corte que eu faço Então você vai fazer um disfarçado aí Eu não E eu não vou pintar não Pra Sei lá Eu comprei essa máquina aqui Só que aí eu tava cortando o cabelo com ela E tipo Aquelas condições precárias Ela deu um curto Ela deu um curto Aí o que acontece Foi uma parte de dentro dela Aí tipo Eu peguei e botei assim Pô Eu vou parar de cortar galera Porque Felizmente a máquina deu ruim E eu não tava com dinheiro na época Aí um cliente meu viu E falou assim Mano Que que aconteceu Ele não cara Pô Minha máquina deu curto Meu amigo de Laura É real Ele tá aqui Manda um ódio pra ele Rick Ó Tô na live aqui A galera tá aqui Achando que eu não tô na casa do cara Tô aqui cortando meu cabelo Que isso Eu também tô assim A minha irmã tá na live aqui Cláudia Renato Eu mandei já Ela falar com ela Aí o cara Tipo assim Pô falei Pô mano Tem suas contas aí Tem seu filho e tal Aí ele mesmo assim Não se importou E veio Veio aqui Quando eu tava aqui de tarde Porque eu tinha voltado da escola Ele tava aqui E ele chamou lá na frente Aí quando ele veio Pô veio ele com a máquina Quem tá vendo As pessoas Um ajuda o outro Agora me fala uma parada aqui Você começou a cortar Você Há três anos você corta Como que você fez? Você fez um curso Ou você mesmo na curiosidade Foi aprendendo? Tipo assim Na verdade Tipo assim A gente aqui A gente nunca passou dificuldade Só que a gente Tinha as paradas e tal Mas Sempre o basicão E eu queria sempre chegar de tarde Comprar um café Comprar um biscoito Comprar um negócio assim Aí tipo assim Aí eu vi que um amigo Começou a cortar Aí eu comecei a ver ele cortando Como é o nome do amigo? Toninho Ele tá até no salão dele lá Pega a visão hein Toninho Você foi referência Pra esse garoto começar Toninho Aí eu fui lá no Aí eu tipo Eu tenho um irmão que é especial Fala se tá até deitado Eu tenho um irmão que ele é especial E ele ficava com o maior jubão E Precisava de alguém pra vir aqui Cortar o cabelo dele Só que não tinha ninguém Os caras não queriam vir E o Toninho veio Trouxe os negócios dele E eu fiquei só observando ele cortando Aí pô Tô eu observando ele cortando o cabelo ali Aí ele pegou o As coisas dele E eu tô olhando ali Eu falei pô Esse negócio não deve ser difícil de fazer Aí nessa ele veio Tá O cortou Foi embora Aí tipo Depois que passou um tempo Eu fui começando Pedi uma máquina pro meu pai Meu pai me deu uma máquina Ah então você começou por você mesmo Você não foi fazer curso Você foi na tora Não tinha como pô Cara pega essa visão O cara foi na tora tá O cara começou a cortar Pela necessidade Primeiro ele tinha a parada De atender o irmão dele Que é especial E a necessidade Fez alguém vir cortar o cabelo Do irmão dele E aí depois a curiosidade De achar que não era tão complexo assim Pera aí Deixa eu só aumentar Porque tá a inversa né É A curiosidade de saber Que não era tão complexo assim Fez o cara Pegar uma máquina E começar a cortar uns cabelos E em quanto tempo Você começou a trabalhar com cabelo Desse momento De você falar Tô a começar Vou ver qual que é Pra você virar de fato Falar assim Agora eu vou cortar cabelo Ah eu esperei meu pai chegar Com a Eu esperei meu pai chegar Com a máquina Demorou um tempinho Ele pegou e comprou pra mim Aí depois que ele comprou a máquina Eu falei com meus amigos Alex Deve estar aí Ele tá aqui assistindo Foi isso que você mandou o áudio Foi o Alex Ele pegou e Falou assim pra mim Pô mano Agora é só treinar O Alex e o Matheus né Ele falou Pô agora é só treinar Pra daqui a pouco Você tá aí cortando o cabelo Do rapaziada Eu acho que essa menina aqui LK Barbershop Ela é aqui de São Gonçalo Não é não Essa garota Ela é cabeleireira Não é do São Gonçalo Ela é de uma cidade próxima aqui Deve ser lá de Nitero Não é daqui não Eu esqueci o nome da cidade dela Mas Mas vai lá Aí tipo Os caras começaram O Alex Tipo me deu um maior incentivo Eu pegava aquelas máquinas O negócio era tão crítico Que ela esquentava Eu tinha que botar na geladeira Caraca Pra ela esfriar Pra poder Tipo aí já ia adiantando o pezinho Cortava tudo errado Mas não desistia Continuava Aí até que eu consegui Comprar essa máquina E tal Aí o negócio foi E foi fluindo Foi progredindo Graças a Deus Mas aí no início Você teve aquele problema Porque o cabeleireiro Ele tem o barbeiro Não é verdade né Pra você que tá assistindo Antigamente se falava cabeleireiro Aí com o tempo Nós fomos vendo Que cabeleireiro era uma coisa Barbeiro era outra coisa E a galera foi assumindo Que era barbeiro Mas o barbeiro Ele tem uma dificuldade Pra você que tá vendo Não deve ser diferente Na área de vocês O barbeiro Ele Até o que faz um curso Que abre uma barbearia No primeiro momento Ninguém quer deixar o cara Cortar o cabelo dele Aí a gente acha Que a gente é rodeado De amigo Que a gente é rodeado De conhecido Tem família E etc Mas acreditar na gente No início da caminhada É difícil pra caramba E aí quando é cortar cabelo Você já sabe como é que é O cara fala Não vai Vai fazer merda No meu cabelo Vou deixar não E não sei o que E você tem maior dificuldade Entre essa dificuldade Tá inclusive A vontade de desistir Falar Porra velho Comprei minhas paradas Tô aqui tentando levar O negócio na moral Ninguém quer deixar Eu cortar o cabelo Cara eu preciso ter O primeiro cliente O segundo Eu preciso fazer O primeiro corte O segundo corte Eu preciso começar De alguma maneira E isso é a primeira aprovação Que o cara passa É de não desistir Porque a galera Não deixou ele cortar o cabelo E você certamente Deve ter passado por isso Com certeza Tipo No começo O negócio Tava muito crítico mesmo Os caras vinham aqui Aí eu estudava No colégio No ensino médio Ia ver um garoto Da escola aqui Aí ele veio Cortou Minha experiência Pô ficou muito ruim Ficou muito ruim Quando ele chegou Lá na escola Os caras tudo Correia Maurinho Tá muito ruim Tá muito ruim Aí eu tipo assim Naquilo ali Pô o Tendo fica triste Né Tô vendo que você Tava querendo melhorar Trabalhando E os caras tudo Voando E esses dois Que eu falei Matheus e o Alex O cabelo deles Ficava tudo torto Muito ruim Mas eles nunca falavam Falavam Ele deixava Você pode melhorar Você pode Aquela crítica construtiva E aí eu ia prosseguindo Só que pô Cheguei na escola Mó zoação Todo mundo me zoando Aí eu falei Pô eu não vou desistir Vontade Não foi o que faltou Tá mas esse Matheus E esse Alex Então eles eram assim Eram seus cobai oficial Cobaio oficial E os caras que permitiam Você fazer tipo assim Uns treinos na cabeça Dos caras Isso E eles moram por aqui não O Alex Ele tá em casa Mas ele tá em casa Ele aparece aqui Fala com ele pra vir aqui Ele tá perto daqui Não fala Não deixa ele falar Fala com ele Não fala com o cara Pra vir cá Se ele tiver perto Fala com ele pra vir cá Eu quero conhecer Essas pessoas São as pessoas Eu falo com as pessoas Eu falo com a galera Que eu tô cortando Senão não vai dar A gente vai parar Não tá na live Aqui é o seguinte O que que eu tava falando Essas pessoas Que te apoiam Eu até falo isso Com a galera Guarde bem As pessoas Que acreditam em você As que não acreditam As que zombam As que não zombam Guarde muito O nome dessas pessoas Porque um dia Você vai precisar saber disso Então você guarda O nome desse Matheus O nome desse Alex Esses caras Eles são São pessoas Que acreditarem em você Na sua caminhada Entendeu São eles São eles de verdade Tipo assim Esse Alex Uma vez que ele chegou aqui Ele me viu chorando Eu sou muito difícil de chorar Muito difícil E aí Tipo Ele me viu chorando assim Aí ele Pô Laura Você tem que levantar a cabeça Você tem que ir em frente E aí eu Prossegui Os caras Sempre me ajudando O Matheus Tava mandando mensagem Olha Laura Tem que cortar meu cabelo E o Alex Tem uma curiosidade Que ele ficou Tá tremendo Pô cara Eu sou o Alex Eu sou o Matheus O Alex É a mesma coisa Que isso Em cima é que pede Em cima pode ser o 2 2 Baixa Coloca alto primeiro Pra saber como que tá Aí tipo O Alex Ficou doente Ele tava limpando Em quintal E contraiu uma bactéria De pulo Aí nessa Ele tipo Ficou lá no hospital Ficou todo cabeludo Todo cabeludo Ficou tipo Com aparência horrível Ó tem gente perguntando Qual é o seu perfil Deixa eu colocar o perfil Do Laurinha Fixado aqui Pera aí Pera aí Arroba Laurinho Pera aí Pera aí Eu vou colocar aqui No comentário Arroba Laurinho Do É Tem um underline aqui Do Do Corte É isso? É Eu acho que é um underline Deixa eu ver Deixa eu ver Pega lá o seu celular Porque eu vi que tem outra pessoa Com esse nome Eu vou colocar o arroba dele Pra vocês Depois Passar lá na página do garoto E dar uma força pra ele lá Porque essas coisas É importante tá De repente você quer seguir O cara que tem um milhão de pessoas Mas só que o cara que tem um milhão de pessoas Um dia teve um seguidor E esse Teve dois Teve três Teve dez Teve cinquenta E Não espere o cara ter um milhão de pessoas Pra você notar o cara não Entendeu? É Laurinho É Laurinho É Acho que é um underline isso Eu acho que é um underline isso Laura e o Toninho também Que é o Corte Toninho, Toninho Aí o menino Qual é a maneira Pronto, pronto, pronto Pronto Agora vamos lá Bora pro Corte Tá fixado aqui Tá fixado aqui no comentário Arroba do Laurinho Pra que vocês acompanhem Mas então Laurinho Aí é Você teve esses dois clientes É Aí tipo O Alex Que ele tava no hospital Tipo Tava sem aparência Aí eu falei Pô O cara tava comigo Na hora da dificuldade Então poxa O cara tem que Mesmo lá Tá lá Tava doente Tava até zoando ele Ontem O cara tem que ficar De cabelo cortado lá E eu fui lá dentro Do Antônio Pedro O hospital lá em Niterói Antônio Pedro Se eu não me engano Aí eu fui lá Dentro do hospital A gente conseguiu Conversar com os médicos Tava tudo direitinho A gente fez um esquema lá Pra poder cortar O cabelo dele Aí a gente conseguiu cortar Porque tinha um dia Dos namorados O cara tava namorando O cara tinha que ficar Né Com Internado Mas com a liberdade O jogador Aí tipo Ele lá A gente cortou Tocamos aquela ideia O médico veio Também O médico já começou Pô Vou cortar o meu Também né Aí pô Eu cortei o cabelo Dele lá E tipo No momento da dificuldade Ele tava comigo Eu falei Não No momento da dificuldade Dele Eu vou tá com ele Também junto Oh que maneiro E a gente venceu A gente passou por essa O Alex noivou Casou E no dia do casamento Dele Ele não Você que tem que cortar O meu cabelo Aí tipo Ficou uma fotão Aquela divulgação Do meu trabalho Tipo Eu tô muito feliz Tá E aí O tempo foi passando Três anos Cortando cabelo E hoje você consegue Primeiro a partir De qual momento Quanto ano você tem Dezenove Tá Então você começou Com dezesseis Isso A partir de qual momento Que você viu Que era isso Que você queria fazer Você já tem essa definição É isso que você quer fazer É isso que eu quero fazer Eu estudei Eu passei no ensino médio inteiro Falando pra um monte de pessoas Que tinham a minha idade Que era isso que eu queria fazer E que eles também Não podiam aceitar Que as pessoas Viessem a ditar pra eles Aquilo que eles fossem fazer Porque a época de ensino médio É assim É ENEM É vestibular A pessoa quer fazer Faculdade Mas não quer fazer Aquilo que ela sabe Tipo Ela nasceu pra fazer Ela não se identifica Ela não procurou o dono Tanto é que na faculdade A pessoa tá lá em tal Eu não sei muito bem Sobre isso A pessoa tá em tal período Aí pula pra outro Troca Isso acontece muito Com o ser humano Que é de não procurar O dom dele Ele fala Minha mãe queria Que eu fosse médico Meu pai queria Que eu fosse advogado Aí fica muito nessa Do que alguém Queria que você fosse E você acaba Não descobrindo O seu dom E muitas das vezes Nem procurando É claro Sua mãe queria Que você fosse médico Assim A mãe de quem O cara No caso De querer que o filho Seja médico De repente Foi até por algum tipo De ausência E quer ter um médico Na família Tem pai que quer Ter um advogado Na família Tem muito disso Só que esse garoto Também tem um sonho dele De repente ele quer Ser jogador de futebol Ele quer ser cantor Ele quer ser cabelo Barbeiro Ele quer ser outras coisas E muita gente Deixa de buscar Essas coisas Por causa do outro Isso é muito ruim E você foi em busca Do que você queria fazer Que era cortar cabelo Eu fui em busca Do que eu queria fazer Eu comecei a cortar E comecei a me apaixonar Porque eu não tava só cortando Eu via pessoas chegando aqui Estado crítico Cabelo de escar Sai daqui No maior alegria Não pô Hoje eu vou sair E tal Tô bonitão Aí fica até zona Que eu cortei uma vez A cabelo de um garoto Caraca Na moral É 90% da beleza Você que promove Os outros 10 É com a gente Aí nessa zoeira Aí foi prosseguindo Agora me fala uma coisa Quem é um cabeleireiro Um barbeiro Para você As suas referências Quais são os que você Espelha Deivão 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 foi o primeiro O Alex Para essa Deivão O Alex Não tem nada De negócio de cabelo Alex Ele é uma área Totalmente diferente Administração Aí tipo Ele segue o Deivão Aí tudo que o Deivão Posta Ele já aprenda Vai lá no Deivão Vai lá no Ricardo Ele ficou muito feliz Com aquele vídeo Embaixo do Do viaduto Do viaduto Com aquele garoto Lucão Aí ele já corre o Instagram dele Me passa aí Porque ele não pôde ver Viu depois Aí já não tava mais O Instagram dele lá Aí seguiu E tal Tipo Alex É o cara O cara buscar É meu pai Ele é meu pai Pô que legal Cara E aí E a sua família Aqui na sua casa São quantas pessoas Eu Minha mãe O Nevi E o Lucas Que é o especial Que tá deitado Quatro pessoas E tem aqui O meu avô Que tipo Dá aquela força Quando a situação Fica crítica Ou seja A família tá junto A família tá junto Em qualquer situação Isso é muito maneiro A minha base Sempre foi minha família Foi Deus Acima de tudo Com certeza E minha família Que nos momentos Delicados Tava do meu lado Nos momentos Bom também Tava do meu lado Isso foi muito importante É muito importante Pra minha pessoa Mas aí cara Eu tava em casa Queria cortar cabelo Falei Ah vou lá Eu não queria te contar Que eu vinha Eu sabia cara Eu falei Eu vou mandar Mas eu falei Ele vai aparecer Que quando ninguém Vai tá esperando No caso hoje No caso hoje Eu gosto dessas coisas Cara Eu gosto de Eu fico falando Que quando você liga A tela do celular Você é o super homem Você é o que você quiser Você é uma verdade Ou você pode ser Um monte de mentira também Que é muito fácil Falar de De tá junto É muito fácil Falar de De crescer É muito fácil Falar de humildade Atrás da tela De um celular De um computador De um smartphone É fácil pra caramba Eu quero ver É você de fato Sair lá De onde você tá Podendo ter um barbeiro Que você quiser Te atendendo Dentro da sua casa Você parar O que você tá fazendo lá E possibilitar isso aqui Entendeu Eu falei isso Com a minha professora Eu falei Pô o Rick falou Que vai vir aqui Porque ela mora lá Niterói E foi ela que me falou Daquele evento Que eu te encontrei lá Sim sim Foi ela que me falou E ela tipo assim Na época do ensino médio Ela viu já que eu tava Definido naquilo que eu queria Então todo mundo Falando de faculdade E tal Ela pegou E me incentivou nisso Eu queria ir muito No workshop Que ia ter aqui Pela área do barbeiro Do Neymar Sim Só que era 200 reais E tipo Não tinha da onde tirar 200 reais Fora da sua realidade É Aí ela pegou E me incentivou Aí ela juntou Com meus colegas da escola Juntou Todo mundo Me juntou Me deu uma parte do dinheiro Já tinha outra Que eu fiz cortando Minha família também Me deu uma parte do dinheiro Aí pô Eu consegui ir lá E tipo São pessoas que eu carrego comigo Ah que maneiro cara Isso é As pessoas que estão Com você na caminhada E eu gosto de possibilitar Essas coisas cara Porque um dia Eu tava na praia E eu comecei Minha caminhada E algumas pessoas Contribuíram com essa caminhada Então existe duas coisas Importantes na caminhada A primeira é a fé Na caminhada Duas não Três A terceira é a sua parte Tem um negócio Que chama a sua parte Você tem que descobrir O que é a sua parte E cumprir a sua parte E a terceira São as pessoas Que vão contribuir Com você na caminhada Então várias pessoas Contribuíram com o Rico Na caminhada O Flávio por exemplo É uma das pessoas Que me viu Então se eu não estiver Conectado ao Laurinho A vários outros Ao Lucão Que tá lá debaixo do Viadur Não justifica a gente Achar que é referência Pra alguém Sendo que aquilo Não é verdade Sendo que aquilo É muito bonitinho Mas atrás de uma tela De celular Ou de uma tela De smartphone Então não pode ser Só aquilo ali E eu vi que o dia Que eu fiz uma palestra No Itarói Você tava lá Ai foi muito engraçado Porque tipo Eu tinha comprado Pra ficar Do meio Pra lá né Mas como o cara Tava começando Nessa área De produzir eventos Assim do tipo Ai tipo Não deu tanta gente Ai a mulher virou E falou assim pra mim Você pode sentar Naquela parte da frente Aonde você quiser Falei Ah não Deus abençoa mesmo Pô Vou sentar lá Na frente do cara Isso é muito maneiro Ai eu fiquei lá Pô Muito maneiro Agora me fala outra coisa O que que te leva Cara A acompanhar O Rick Ah cara Isso que você tá fazendo Aqui agora Porque tipo É como você falou É muito fácil O cara chegar lá Na internet E tal Fica divulgando pessoas Que já tá Tipo Estabelecido Ai tipo Você tá aqui cara Tá em São Moçalo Do outro lado da ponte São Moçalo Que tipo Sei lá Não é tão É uma das cidades Que mais cresce Mas tipo É muito pouco De cultura Aqui não tem um teatro direito Aqui não tem nada certo Assim Então qualquer coisa A gente tem que ir pra Niterói Tem que ir lá pro Rio E tipo Você tá aqui O cara que tipo É muito acompanhado No Instagram Um cara que Provou que vencer Só depende de você Então tipo É muito louco Isso aqui é pra você saber Que Eu sou um cara Igual você mesmo Sabe Você tem que A ideia Do sucesso Não é você Tratar de forma especial Alguém Que tenha relevância Mas é você Tratar as pessoas Sem relevância De forma especial É você tratar Todo mundo igual É você cortar o cabelo Do Rick Assim como você Cortaria o do morador De rua Se sentasse nessa Mesma cadeira É você saber Que todos nós Somos filhos Do mesmo Deus E temos dois braços Duas pernas Dois olhos Dois ouvidos É a mesma coisa Nós somos iguais Nas possibilidades Então eu não sou Um cara especial Eu preciso ser tratado Como um cara comum Ou todos os comuns Têm que se tratar De maneira especial Como você Atenderia o Rick E é importante Colocar isso Para as pessoas Para que elas Entendam que nós Somos iguais Que os resultados São diferentes Neste momento Mas que nós Somos iguais Eu no seu caso Sou igual a você Você por exemplo Já relatou aqui Que não passou dificuldade Eu passei fome Eu já não tive O que comer Então quem passou fome Sabe o que é passar fome Sofri para falar De sofrimento Eu superei Para falar de superação E muitas portas Se bateram Fecharam assim Para não me permitir Entrar Eu fui abandonado Por muita gente Fui zombado Por muita gente Criticado por muita gente Quando eu vim de água Na praia Muita gente achou Que eu não passaria Daquilo E eu continuei Porque eu conheço O Deus que eu sirvo Então eu sei Sabendo o que eu plantei Sabendo que eu não abandonei O que eu plantei E conhecendo o Deus que eu sirvo Eu vou continuar cuidando disso Então eu consegui chegar Por essa soma de fatores E eu preciso dizer para você Que você vai chegar Onde você quiser Se você continuar Com o pensamento Que você tem De ser um cara humilde De saber que você pode melhorar De você identificar Os caras que você pode contar Igual os garotos Que você contou com eles No início De nunca se considerar pronto E de quanto mais relevância Você tiver Mais olhar para trás Você precisa olhar Para ver quem ainda Não tem aquela relevância E motivar aquela pessoa A buscar essa relevância Porque tem essa mentira De que foguete não tem ré Isso é uma mentira Foguete precisa ter ré sim Porque se foguete não tem ré O Rick não olha para trás E o Rick acha Que ele não precisa mais Da caixa de isopor Que ele não precisa mais De olhar quem ainda não chegou Que ele não precisa mais De voltar para tentar salvar ninguém Que ainda não conseguiu se despontar Então foguete tem que ter ré sim E o foguete pode até não ter ré Mas você tem que ter Essa percepção de olhar para trás De refazer o percurso De ajudar pessoas De ser exemplo Para quem ainda não está lá De você saber do seu tamanho Mas não esquecer De quem ainda não alcançou Esse tamanho Isso tudo diz muito De quem o ser humano é E da verdade Que aquele ser humano é Principalmente nessa era De mundo digital Onde fica fácil Vim para a tela do celular E falar qualquer coisa Então é importante Você ouvir tudo isso E saber que Eu não sou um cara especial Mas que Você Pode ser referência Para as pessoas Que você já Já tem contato E que quando você Alcançar outros resultados Você Vai ser referência Para mais pessoas Desde que você não perca a essência De falar do Alex Do Matheus E dessa galera toda Que ajudou você No início da caminhada A Carol E de todos os outros Que ajudou você No início da caminhada Entendeu? E tipo assim Tem até minha mãe Que está ali Está com vergonha Mas tipo assim Minha mãe foi uma das que Tipo Ela não Ela tinha medo Na verdade Tem até hoje De me frustrar Ou coisa do tipo Mas eu falei para minha mãe Falei Mãe É o que eu quero fazer Aí tipo Ela deixou eu colocar Minhas coisas aí Que você vê que Está aqui Na porta da minha casa Então tem sábado Que os caras Está tudo aqui Está todo mundo aqui Mas ela Abriu mão Para poder estar Aqui me incentivando Me ajudando A prosseguir Isso é muito importante Família Primeiro é a sua base Primeira coisa Mãe sente as coisas É importante você saber disso Mãe sente as coisas Eu falo isso Hoje em dia Eu vejo os filhos Não tomar benção de mãe Benção de pau Eu fico assustado Porque na minha casa São cinco filhos E não sei mais Eu acho que treze netos E agora já tem bisneto Se chegar um Na casa do meu pai Vai dar benção Meu pai e minha mãe E se chegar um sobrinho E tiver todos os meus irmãos Esse sobrinho vai dar benção Meu pai e minha mãe Vai dar benção Todos os meus irmãos E assim vai Isso pra gente é sagrado Velho roxo Então é muito importante Você respeitar Pai e mãe E saber que pai e mãe Irmão Essa galera sente Mãe então Você veio da sua mãe E mãe sente as coisas Às vezes eu chego Uma da manhã Que eu tava andando Na rua Cansado Com a sandália Chega a cola no pé Que faz aquele buraco De tanto que eu ando Mas tipo Ela vem Dá aquela bronca Mas a gente sabe Que é aquela bronca Que quer ver o meu bem Entendeu? Minha avó Aquele senhorzinho Que tava ali Ele tá na comédia Ele Meu filho Você tem que parar com isso Fica em casa Faz parte né cara Eu penso que A função dos mais velhos Automaticamente Eles tem como missão Proteger os mais novos Tá dentro do ser humano Isso né E se eles Se eles tem essa preocupação De onde você tá Que hora que você volta Com quem você tá Tá aí por quê Fazendo o quê Tudo isso São preocupações Distinto De proteção Entendeu? E hoje a geração fala Ih meu pai é chato Minha mãe é chata Meu avó é ultrapassado E se esquece Que toda essa galera Um dia teve 19 anos Então você acha Que sua avó é ultrapassado Sua mãe é ultrapassado Mas eles tiveram 19 anos Eles tiveram 15 anos 16 anos E eles sabem O caminho que você tá percorrendo Eles sabem os perigos Eles tiveram que passar por tudo isso E hoje a geração Já se perdeu A geração de hoje A gente acha tão inteligente Tão independente E que acha que A galera mais velha É ultrapassada Esse pensamento É errôneo É errado E toda essa galera Que o mundo acha Que é ultrapassado Um dia teve a idade Que você tem E é necessário Falar disso Pra que a galera Entenda a coisa De uma outra maneira É claro Que não impede Que um filho Também possa ensinar Um pai Ou uma mãe A fazer alguma coisa Pode ensinar Porque a era da Da neonatecnologia Então tem várias coisas Que de repente Você sabe hoje Que a sua mãe Vai precisar se adaptar E você pode passar isso pra ela Agora O percurso Não vai discutir percurso Com quem veio antes de você Porque eles percorreram mais Entendeu? Então é importante Respeitar tudo isso E hoje a galera não respeita E eu Meu pai Meu pai Minha mãe Pra mim É o que eu tenho De mais sagrado Né cara A minha mãe Ô mãe Mãe Você saiu de casa Com quantos anos Pra ir pro Rio? Trabalhar? Isso Aí eu comecei Com 13 anos Mas pra mim Assim eu já Já tava com Quase de 8 anos Minha mãe saiu daqui Tipo foi pro Rio Ficava semana toda lá E começou com 13 Entendeu? E só voltou Tipo Depois que ela ficou grávida Da gente Que ela teve que parar E teve a complicação Do meu irmão E tal E uma das motivações Também é Minha irmã Esse dia eu cheguei em casa Minha mãe ficou até assustada E como eu falei Eu sou muito difícil de chorar Só que eu fui numa loja Pra ver uma cadeira de roda Com meu irmão Tipo Eu não tinha dinheiro Pra comprar a cadeira Mas eu fui lá pra ver Porque tipo Como todo sonhador Sonhador é louco Eu sou louco Eu fui lá na loja Falei Vou ver a cadeira E daqui a pouco Eu vou comprar a cadeira Como? Eu não sei Mas eu vou comprar Aí eu fui lá Quando eu cheguei na loja Eu pedi pra mulher Botar os valores Ela botou os valores Das cadeiras mais baratas E não botou Eu olhei Aquela com o motor Eu fiquei apaixonado Pela cadeira Porque meu irmão Tem uma limitação no braço E um dá E é essa que era top pra ele Aí quando eu olhei Eu falei Pô vai ser essa Que um dia eu vou vir aqui E vou comprar essa cadeira E a mulher não botou De começo Me tratou super bem Só que quando ela viu Que eu tava tipo Vendo uma cadeira Que aparentemente Não dava pra mim a condição Ela pegou E tipo Não anotou Anotou as mais baratas Tipo Aquilo ali Eu fiquei muito triste Mas quando eu cheguei em casa Caí em choro Levantei a cabeça E voltei pra roupa E ela tá cabendo de novo E já tá determinado Uma hora Eu vou comprar essa cadeira Com meu irmão É Mas isso Isso diz muito Do nosso país As pessoas nos diminuem O tempo todo O tempo todo A galera diminui a gente Acho que a gente Não é capaz Acho que a gente Por vários fatores Nós estamos falando de Brasil Então não precisa da gente Repetir sobre Os problemas Que esse país Precisa melhorar Em entender Que nós somos um povo Só e podemos Dar a mesma proporção Desde que estejamos lutando Pra que isso aconteça E tem muita gente Que trabalha com venda Que é louco Pra arrumar um emprego Só que quando entra Pra vender Entra um cara Aparentemente Sem condição E o tratamento Já muda todo Mas isso tem que Te fazer crescer Tem que te fazer Levar isso Pro Pro outro lado E dizer Um dia eu vou entrar aqui E vou comprar essa cadeira Não pra te mostrar Que eu podia comprar Mas porque eu determinei Que eu vou comprar Porque a vida mesmo Mostra pra esse tipo de pessoa O que é o respeito E E essas pessoas Acabam tendo vários problemas Na vida Você não tem que viver Em função de mostrar Pra aquela pessoa Mas um dia tem que ter O prazer sim De entrar e poder comprar Pra O que um dia você determinou Que ia fazer aqui Entendeu? É assim que é a coisa Que precisa acontecer E tipo Eu tenho amigos Que tem condições melhores Que eu e tal Mas eu acho legal Ver eles chegando Assim pra mim Pô Laura Eu me inspiro em você Pessoas assim Que tipo Tem uma condição melhor Tem Sabe uma vida melhor Falando assim Laura eu me inspiro em você Teve uma vez Que eu tava pensando Eu falei Cara Poxa Tá muito difícil As coisas Sabe aquele momento Que você já tá Tipo assim Meu Deus O que que eu vou fazer Tá As coisas As coisas não tá acontecendo Aí de imediato Vem um moleque Me mandou mensagem Ele Cara Não para Não para Porque a gente Se inspira em você E aí você vê Que tipo Se você parar Você não vai tá parando Sozinho Você vai tá parando Já tá parando Um monte de gente Que tá Lá atrás Olhando pra você E eu falei Cara Negócio Cunhão Não é de sério Uma máquina Que ia pra uma geladeira Hoje inspira pessoas Que querem fazer faculdade Pessoas que cortam cabelo É exatamente Cara Eu falo muito disso Tem gente que só tá de pé Porque você ainda Continua de pé E se você cair Essa galera Pode cair todo mundo junto Entendeu Então É importante seguir a caminhada Independente da circunstância Entendeu É importante ter fé Na caminhada É difícil Às vezes a gente Sacode Acho que vai dar errado Acho que não vai conseguir Imagina você Eu tô na sua barbearia Nós estamos aqui ao ar livre Com o espelho na parede Uma 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 pequena prateleira Que era um estrado de câmbio Igual você falou Uma cadeira que você ganhou Uma máquina E você tá fazendo Sua engrenagem girar Pois é Uma máquina que você ganhou E você tá fazendo Sua engrenagem girar Cara E eu vejo um monte de gente Tem muito mais que isso Pode ser que talvez Aqui nessa live mesmo Tenha muita gente Tenha muito mais do que isso E não tá girando a engrenagem Então Talvez você nem saiba Mais pessoas Igual você Inspiram outras pessoas A continuar Porque A galera fala Pô eu tô reclamando de que Olha lá o cara O cara tá cortando o cabelo Lá com muito menos mecanismo Por que que eu tô reclamando Então as pessoas reclamam Porque elas não sabem Que tem inúmeros Mas assim Milhões de outras pessoas Que só queria ter a vida Que elas tem Nesse exato momento A galera só queria ter a vida Que aquele cara tá reclamando de ter E quando eu vejo você Com sorriso no olhar Com brilho Nos olhos Com vontade de crescer Falando em ajudar pessoas Criando em Deus É Trabalhando com a comunidade Até essa aliança aqui Eu boto no cordão Porque a minha mão Eu não consigo ficar usando A minha mão que machuca Eu carrego essa aliança Pra me lembrar Da aliança que eu tenho com Deus Pois é Então é Isso é É a questão Que a galera precisa perceber É pegar essa visão Do que realmente importa E notar Que talvez você tem coisa Pra caramba E tá reclamando Entendeu Essa é a missão maior Da galera É notar que talvez Estão reclamando De qualquer coisa Ou de Ou tá numa situação Melhor do que você E estão reclamando Entendeu Então a gente Precisa pegar essa visão E praticar na vida No dia a dia da gente E principalmente Sair de trás da tela Do computador E ir pro campo É o que eu falo Subir no ring Pra selva Que eu acho Hoje tem muita gente Querendo viralizar alguma coisa Mas isso é a vida real Que de repente Precisa ser viralizada É a sua vida real É voltar pro ring E ir pra selva Eu costumo dizer Que eu sou consequência da selva E isso aqui pra mim É estar na selva Semana passada Eu fui vender água No sinal com o garoto Peguei a caixa O garoto tá montando Uma pizzaria Lá em Não é aqui mesmo É em Onde é que é A pizzaria dele Em Realengo E aí eu fui vender água Com o garoto E aí foi legal pra caramba Vender água com ele Em Realengo E aí hoje eu resolvi Vim cortar cabelo contigo E olha que eu tô sem cortar cabelo Desde sábado Olha que a pessoa Que a engrenagem das pessoas Estão gerando em plena pandemia Isso é muito legal Eu já trabalhei aqui na feira Eu já trabalhei em um monte de coisa Eu sou igual a minha mãe também Eu já vendi empada na rua Já vendi paçoca Já vendi Você tinha uma caixa de isopor Não tinha? Tá lá em cima do meu Ah eu vi no seu Instagram Aí tem tudo guardado Tipo cada área que eu vou Esses dias um rapaz Me levou pra cortar a cabelo do filho dele lá no Leblon Tipo outro mundo Em cada lugar desses que eu vou Essas calçadas Tipo calçadão de Copacabana Que tem essas pedras Sempre tem uma que tá solta E eu sempre Tá lá no meu armário Eu tenho uma da praia do Recreio Tenho do Leblon E tenho de Caraí Ó galera Descobri que ele tá tirando as pedras Dos calçadão E aí eu sempre trago uma pra casa Porque eu tipo Eu tenho aquela concepção Não tem que deixar perto O melhor tem que ficar perto de mim Porque eu vou me lembrar Que um dia eu quero estar nesse lugar Pô que maneiro cara Eu quando eu Tá vendo O cara criou a forma dele De lembrar Dos caminhos que ele passou E lembrando o melhor que tem naquele local E querendo tá ali né Eu Quando eu comecei Essa parada de palestra Essas coisas todas O dia que eu fui encontrar com o Flávio Em Curitiba Que o primeiro dia que eu vi o Flávio Foi em Curitiba né Aí lá eu falei assim Ah quer saber Eu vou comprar uma lembrança Aqui no aeroporto E eu nem tinha essa noção De que no aeroporto As coisas eram caras pra caramba Eu não tinha nem noção disso não Mas eu falei É Não era meu lugar né Eu falei Eu não sei quanto tempo vai durar essa parada do Rick Ficar viajando daqui pra ali Mas cada lugar que eu for Eu quero levar uma lembrança Meu parceiro Isso foi só uma semana Depois eu vi que não dava Porque Eu tava viajando sete dias por semana Só em 2018 Só em 2018 eu fiz 200 palestras Imagina o tanto que eu viajei Então é Aí quando eu vi Eu tava fazendo sete palestras por semana Viajando todo dia Eu falei Cara não vai dar pra trazer uma coisa de cada lugar Aí no máximo que eu tirava Era algumas fotos Olha aqui Esse garoto aqui é barbeiro Vamos chamar ele aqui Ele é barbeiro lá de Minas Gerais Ele é o Vitor Hugo Trabalhando na barbearia do Boquerão Em Minas Gerais Lá em Ribeirão das Netas Vou chamar ele aqui Eu vou lá na casa dele Qualquer dia Tô chamando Será que ele vai atender? Esse cara aqui Ele é empreendedor A irmã dele Lê meus livros Ele lê Eu tô chamando o cara aqui Vamos ver se ele vai atender Vitor Hugo Eu vi que ele tava na live aqui Ele tá conectando Pega a visão, Vitor Pega a visão, Rick Aqui onde eu tô Cortando cabelo Como é que você tá? Tudo jóia? Graças a Deus Correndo Tô cortando cabelo É isso aí Aqui, me fala uma coisa Você Quanto tempo tem que ser barbeiro? Vai fazer Cinco anos Tá E você trabalha na barbearia do Boquerão E esse garoto aqui Tá na casa dele Com uma cadeira simples Um espelho simples E tá seguindo a caminhada dele O que você Tem a falar pra esse garoto? Cara, travou Ah, não, travou Não, voltou O que você tem a falar pra esse O que você tem a falar pra esse garoto Que tem menos estrada que você? Ah, pra nunca desistir E que ele possa continuar assim E nunca Deixa de deixar a engrenagem dele parar Eu tava vendo ele falando sobre a história dele E gostei bastante Pô, que legal Esse cara trabalha na barbearia em Ribeirão das Neves Lá no Samarino Em Ribeirão das Neves Na casa desse cara tem vários livros meus Que ele comprou, mandei, já tinha Eles ficam lá vendo quem vai ler Você tá em casa agora? Tô em casa Vem almoçar ou tá trabalhando hoje não? Vem almoçar Quer ver? Deixa eu ver Cadê a família? Deixa eu ver Mostra pra galera a família Barbeira Três barbeiros na live aqui Um sentado É aqui Mês que vem tô indo no Rio, hein? Vá, me fala que eu vou te levar lá na minha casa Mês que vem tô no Rio Show de bola Esse garoto é humildão, cara Ele gosta pra caramba dele Ele é família Família dele Todo mundo acompanha meu trabalho Mês que vem tô no Rio Mês que vem tô no Rio Não, não para Aqui Pera aí Tira um print aí Aparece, Laurinho Tira um print aí Me manda esse print Tira aí, tira aí, Vitor Tirei Me manda esse print Que eu quero guardar Porque tem três barbeiros nessa live aqui Ó Sucesso é você Deixa você seguir sua caminhada aí Sucesso E Deus abençoe seu dia Quando eu tiver em Minas Eu passo por lá E se vier ao Rio Não deixe de me avisar não Fechou Vou te mandar mensagem Vou te mandar mensagem Se eu tiver no Rio Eu vou te levar no Rio de Janeiro Que o público nem conhece Que a galera não conhece Beleza, beleza Vou te trazer aqui no Laurinho Não, fechou Que Deus te abençoe, Laurinho Nunca desista do seu sonho Valeu, cara Valeu Obrigado Ó, marca a gente lá no stories Que marca ele Tá aqui o arroz É, tá Laurinho do corte Beleza, fechou E segue os underlines aí Porque parece que tem mais de um barbeiro com esse nome Segue esses underlines do Laurinho aí Tá bom Fechou Valeu, rapaz Sucesso, Vitor Um abraço Tchau Esse garoto é humildão pra caramba, cara Ele é lá de Minas Fica daí que eu não vou conseguir desligar aqui, não Ele é lá de Minas Gerais E trabalha lá na barbearia do Boqueirão Os caras são humildes pra caramba Os caras focados na missão dele Esse Boqueirão também começou pequeno pra caramba E hoje tem uma barbearia que é foda no bairro dele Ele formou pessoas que já tem barbearia O Claivão, por exemplo, trabalhava com ele lá Esse garoto aí, o Vitor, corta pra caramba O Boqueirão corta pra caramba Eu gosto pra caramba dessa gente Pessoas igual a gente mesmo que não desistiu Agora pra você ver como é que é a vida, né, cara Em 2015 Eu tava fazendo curso de barbeiro Eu só queria abrir uma barbearia E hoje você tá... Que bom que eu não fui barbeiro Quer dizer, não fui não, eu sou barbeiro Mas que bom que eu não abro a barbearia, né, cara Pô Cara, nunca, nunca, nunca para de fazer isso, cara Porque isso é muito louco, cara Tipo, você tá aqui Você tá aqui, cara Eu tô cortando o cabelo do cara, né Outro dia eu tava ali na frente ali Porque nem aqui eu cortava Porque nem aqui dava Não tinha nada aqui Tava lá no quintal Com a plaquinha escriturada Cadê a plaquinha? A placa acabou que o quarto lá em cima choveu Aí molhou dentro do quarto Aí molhou tudo e estragou Mas tem a foto até hoje dessa placa Tem a foto da placa Tá no meu Instagram, né Tá no meu Instagram, né Tá vendo, galera Toda caminhada começa do primeiro passo, tá Ah, o Boqueirão na live aí O Boqueirão, eu tava falando dele aqui agora, cara O Boqueirão é um cara Que eu respeito Porque é o seguinte Ele começou em um bairro Onde não tinha uma barbearia É bacana Tinha várias barbearias Mas ainda não tinha o que ele se propôs a fazer Aí ele começa nesse bairro Monta a barbearia dele Começa a fazer uns workshops Um cara antenado pra caramba Eu fui na barbearia dele Antes de eu ser um cara Um cara que renomado que eu sou hoje Eu fui na barbearia desse cara E fui bem atendido lá Fui atendido lá Cortei cabelo algumas vezes lá E aí pessoas que trabalharam com o Boqueirão Criaram suas barbearias O Claivão é um desses caras Que trabalha lá perto, inclusive O Laurinho trabalha lá com o Boqueirão Tem outro barbeio que trabalha lá Então assim, é um cara que Para além de ter girado o engrenagem dele Incentivou outros jovens Criou a história dele Incentivou outros jovens Girar dele, entendeu? Esse tipo de gente Faz um mundo melhor, entendeu? Abraço a você, Boqueirão Parabéns por ser quem você é E por fazer as coisas Com o empenho que você faz Outro dia eu fui na casa do meu pai Aí eu passei Ele tava indo numa padaria, né, cara? Aí eu passei lá perto da barbearia dele Ele tava indo numa padaria E aí ele olhou assim Eu acho que ele imaginou Se ele não serve Peraí Tem que parar Porque tem outro cara aqui Que eu vou chamar na live Esse cara aqui Que corta meu cabelo Quando eu tô em BH Tô chamando na live PH, Sobrinho de Charles Moura Mas aí eu passei Boqueirão tava indo pra padaria E eu vi o Boqueirão lá Abraço, Boqueirão Respeito o máximo por você Não esquece isso não Meu amor, parceiro Independente de eu ir na sua barbearia Ou de eu ficar 10 anos sem em Minas Respeito o máximo por você Esquece o vento, pode Continuar cortando aí Tô chamando o PH aqui Que eu tô tentando conectar O PH que tá na live aqui PH é quem corta meu cabelo Quando eu tô em Minas, cara Em cada lugar tem um, né Aqui em São Gonçalo Eu posso dizer que Que sou eu, né Caraca Cadê o PH? Pô, o PH tá aqui, ó Pô, vou tirar da chamada aqui O PH não quer me atender Já vi já o seu Elias também O seu Elias é respeito o máximo Meu amigo, cara Cara de Belo Horizonte Cara de meu amigo Top demais Também começou pequeno Lá no bairro do PH O seu Elias começou Tinha uma Jardim América em Belo Horizonte Nova Suíça Ele é da Nova Suíça E ele começou Nova Granada por ali Ele começou ali Num barbeiro lá no Nova Granada E aí ele abriu uma barbearia No Jardim América Ele trabalhou lá Depois ele Ele pegava umas dicas com o Charles Que é hoje O Charles é quem trabalha comigo Aí o Pito tá falando Eu vou chamar o Pito aqui E aí o seu Elias virou O cara que virou, né, cara O Charles hoje Trabalha no Instituto comigo Ó, o Pito tá na live aqui, ó Live de barbeiro, hein, cara Tá conectando Pega a visão Ó, o Marazinho Ó, o Marazinho Ó, o Marazinho Ó, o Marazinho Do valor Onde é que eu consigo um bané desse aí? Ah, esse aqui é fino, viu, Lá? Ó o homem aí É o Mangueira que arruma um desse O Mangueira arruma É Bacana demais Conta pra esse cara quem é você Como você começou? Ah, eu comecei Junto com o meu tio Que sempre é uma barbearia Amigo demais do Rick aí E o Charles Aí Desde pequena Foi inspiração pra minha família Pra meus irmãos Pra minha Pra minhas tias Pro meu estilo Aí eu Sempre fui inspirado nele E comecei junto com ele Na barbearia A uns pouquinho Era auxiliar Só limpava Varria o chão da barbearia Ficava lá só olhando Ele trabalhar Sempre meu tio Foi muito focado nas coisas Aí com o tempo Eu fui Querendo trabalhar Juntando com ele E fui Levando a minha engrenagem Junto com ele Sempre tendo a visão Dele Desde De novinho Então Aí fui pegando Ficou dando com ele Trabalhando, trabalhando, trabalhando Até ter meu foco De um dia Ser o dono da barbearia Ter minha própria barbearia E Deus sempre foi abençoando Aí Aí que é que pegou Deixa eu resolver O Pi ia seguir Travou sua live? Cadê o Pi? O Pi gravou, cara Pô, travou o Pi Peraí, o Pi Tem que voltar Peraí Não, o Pi vai voltar Tomara que vai Estoura, né? Hã? Aí que ele conseguiu O salão dele Não, ele vai Cadê você, Pi? Pô, travou Sai aí, Pi Sai e entra novamente Pô, travou aqui Sai, Pi Aí voltou, voltou, voltou Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou Agora pega o Pi O Pi tá resumindo Ele tá falando da história dele Mas como o Pi é muito Ele é muito Correirinho Não, o cara é muito humilde, cara Eu vou resumir pra você A história do Pi Esse cara começou Varrendo a barbearia Do tio dele Que é o Charles Que é diretor Do Instituto Pega Visão Os presidentes Do Instituto Pega Visão O Pi comprou A barbearia do tio dele Isso Tá? Começou varrendo A barbearia do tio dele E depois Se qualificou Virou barbeiro E comprou a barbearia Do tio dele E o tio dele Tem outra barbearia hoje Verdade A barbearia hoje É desse cara Agora, Pi Fala pra galera Você tá me ouvindo? Caraca Tá me ouvindo? Pô, eu queria com o Pi Pô, travou, Pi Sai aí Que eu vou te chamar de novo Pô, tá travando, cara Tem gente colocando O arroba do Pi lá O PH PH original 17 Sai aí, Pi Travou Travou a live Caraca, mano Essa história é diferenciada Não, o Pi é brabo O Pi é cara foda Tipo assim, eu também Passei um período A gente tem que te ensinar Pera aí, o Pi saiu Pera aí, Pi Que eu vou te chamar de novo Olha quem chegou aqui Vem cá Ela é seu Alex? É o Alex Galera, esse cara aqui É o Alex Tudo bem com você, meu parceiro? Tranquilo Esse cara Era o cobaia desse cara Quando ele começou Fala aqui uma coisa, Alex Por que Quanto tempo você cresceu Com esse cara? Não Cinco anos Cinco anos Que você conhece ele? Sim, sim E o que que te levou A deixar um cara Que tava começando O que que te levou A falar Cara, eu vou Deixar ele Ir aprender No meu cabelo O que que te levou A fazer isso? Não, assim Exatamente isso De dar oportunidade, né? Porque principalmente assim Jovem, né? Geralmente assim De comunidade Desacreditado É tudo pro crime Que não vai ter nada na vida E comecei a estimular ele Poxa, cara Comecei a cortar aí Mas como é que eu vou fazer E tal? Não, corta no meu Corta no meu Corta no meu E assim ele foi cortando E eu tentando Fazer aquele trabalho De divulgação, né? Pô, rapaziada Dá essa chance aí Com o cara Ajude E a princípio Pessoal meio que não queria E hoje o cara tá aí Pô, que maneiro, cara Você Você foi muito importante Na caminhada de um guerreiro Eu fico muito feliz Eu falei, cara Preciso saber o que é esse cara Preciso mostrar ele aqui Porque é isso Isso é o que os empreendedores Precisam aprender Hoje em dia Quando o cara faz um curso Tá começando a fazer um bolo de pote Uma manicure Tá começando a fazer uma unha Ou alguém tá começando Dar umas palestras Uma maquiadora Tá começando a fazer uma maquiagem Alguém tá dando um treinamento Quase ninguém acredita E entre esse quase ninguém Que acredita Tá a galera que desacredita E que é normalmente Quem cresceu com você, né, cara? E você participou do início da caminhada De um guerreiro Que hoje tá há três anos Cortando cabelo Graças a você e outros amigos Ele falou de um outro nome Ficou aqui Mateus Mateus Ter ajudado o cara na caminhada E eu não poderia deixar De te chamar aqui Como você tava perto Pra te agradecer, cara Que eu me orgulho De ter nascido no mesmo país Que pessoas igual a você De pessoas que ajudam outras pessoas Que hoje a galera acha Que o Rick é referência Que o Flávio é referência Que, sei lá Que outras pessoas Não, nós não deixamos De ser referência Mas você é referência Em ajudar alguém Quando ninguém tava vendo Entendeu? Porque o Rick é referência Por trás do celular O Flávio é referência Por trás do celular E você ajudou esse cara Sendo referência Quando ninguém tava vendo E isso é um gesto nobre pra caramba Porque, assim É ajudar quando ninguém tá vendo Entendeu? É atrás das câmeras É no apagar das luzes Quando o celular tá desligado E você fez parte desse processo Da vida do Laurinho Então eu preciso de dizer Que eu me orgulho Em ser do mesmo Um país que você Peraí, peraí O Deivão tá aqui no corte Ah, não Não, se dá Deivão Porra Virou Vou chamar o Deivão Peraí Vou ter que chamar o Deivão Porque agora virou Uma live de barbeta Meu querão O Deivão tá aqui O Deivão me atende aí Que o Deivão tá correndo Da minha pessoa Tá lá em Salvador Pega a luz Deivão, Deivão Deivão, o Deivão Pode vestir outro Então tô correndo atrás Tô correndo atrás De contatempos Tô igual essa rapaziada aí Correndo atrás Pra fazer um jogador Peraí, Deivão Peraí, Deivão Pega a visão O cara tá cortando, velho Na varanda da casa dele Com um espelho pequeno Uma cadeira que ele ganhou Uma máquina que ele ganhou Um espelho pequeno Uma prateleira assim Não, vou te mostrar aqui Pega a visão aqui Aí o equipamento do cara E o cara tá cortando E o que eu tenho que dizer Peraí, peraí Peraí, peraí E o que eu tenho que dizer Pra você, Laurinho É que o Deivão, cara Eu não sei se você conhece A história do Deivão Desde o começo Pois é, cara Esse cara começou Na batalha Eu lembro daquele vídeo Você lembra daquele vídeo? Magrinho, magrinho No salão Ah, tá zoando Já vai querer zoar Vai começar a lembrar Dos vídeos antigos Vai querer zoar Cartizado Magrinho Olha lá a cara dele Como tá redonda Tá comendo bem Deu uma engordada, né, Henrique Parei de sofrer um pouquinho Graças Parei de sofrer um pouquinho Graças a Deus, né, cara Deu uma engordada Mas nós passamos pelo sofrimento E aí, assim Levei o Deivão lá No Lucão, no corte Que trabalha Inclusive o Alex Que eu fico feliz O Digo nação lá no Lucão Deivão, quando você estiver no Rio Dia 16, Deivão, chega Eu não sei se dia 16 Eu tô aqui E aí, quando você estiver no Rio Nós vamos baixar em São Gongô E vamos vir visitar esse cara aqui Aí ele chora Aí sim Aí sim Ô, rapaziada Aí, sempre quando eu falo com o Rico Eu fico muito feliz Mas não posso ignorar vocês aí Irmão E parabéns aí que tá na luta Valeu Valeu Hoje eu fico Uma coisa que me deixa triste, Rick É quando eu vejo o Barbeiro Antigo Ignorando essa rapaziada Que começa dentro de casa Porque eu passei por isso Você sabe como é que é Mas eles não veem que aí Tá um moleque jovem Novo Negro Que infelizmente as oportunidades São mínimas Nós já nasce É como o Racionais fala Nós já nasce tendo que ser duas vezes melhor Mas pelo contrário Acho que é dez Quatro, cinco vezes melhor Então você vê um moleque aí Tentando fazer a diferença aí No espaço que ele tem E não precisando, né, cara Pegar nada de ninguém Conseguindo aí pagar o rolê dele Sustentar o rolê dele Conseguindo aí compar o lanchezinho Da namoradinha dele Que barbeiro Não, peraí, Deivão Peraí, peraí Essa live ficou pesada Geraldo Rufino Peraí, peraí Geraldo Rufino tá na live Deivão Você vai sair Satisfação total Falar com você Vou chamar o Geraldo Rufino Pra conversar com o Carol Desliga aí Desliga aí Desliga aí Rapaz, já tá sucesso, hein Tamo junto Tô chamando o Geraldão Sucesso, hein Nós vamos vir aqui no cara Geraldo Peraí Não Você vai falar com o Geraldo agora Vou chamar pra ver se o Geraldão pode até Aí, Geraldão Eu tô cortando Numa barbearia Que é isso aqui É a barbearia do cara Olha isso aí O cara começou na varanda da casa dele E hoje eu abri o celular E vim cortar a ideia com esse cara Um dia você catou latinha na rua Um dia eu vim de água na praia O que você tem que falar com esse garoto Que tá cortando cabelo na varanda da casa dele? Aê, cara Isso é empreendedorismo na veia É atitude É o cara fazer Não ficar com mimimi Não ficar esperando que alguém faça Você faz em qualquer lugar Não tem lugar Não tem rua É o seguinte Faça certo Faça com honestidade Faça com vontade Acredita em você Nós da periferia Da comunidade Das vilas Nós somos muito bons Nós só precisamos acreditar em nós Não é não, Rick? Exatamente Cara, ó Respeito máximo por você Beijão Manda um abraço pra tu Olha lá Esse cara que eu tava latinha hoje Só mudou o tamanho da lata Né, Geraldo? Continua vendo a coisa Ó, Rick É pra ele ver o tamanho da lata Olha 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 lá, tá vendo? Um dia ela latinha Só mudou o tamanho da lata A condição mudou Mas o Geraldo é o mesmo, né? É, esse cara mesmo Gosto pra cara Geraldo, abração pra você, ô parceiro Bom trabalho aí Beijo pra vocês, gente Desplica aí Que eu não tô conseguindo desligar daqui, não Pode deixar Valeu Cara, ó Isso é o que me É saber que nós conseguimos Alcançar esses resultados E não perdermos isso aqui Galera, ó Eu vou ter que desligar a live Porque meu celular tá descarregando Eu vou salvar esse vídeo E vou postar esse vídeo No meu YouTube Porque depois eu preciso tirar uma foto com ele aqui Nesse lugar E vou postar na minha linha do tempo Vocês acompanham o cara lá Acompanham as pessoas quando tá começando Eu quero te agradecer Mais uma vez Por ter contribuído com o cara Ministro da Caminhada Parabéns Você no Anonimato Ajudou um cara Segue a página do garoto lá Pra dar uma força Eu vou depois mandar a foto lá Deivão, obrigado, cara Eu vou participar PH, obrigado por participar Geraldão, obrigado por participar E todos vocês Estão aqui na live Obrigado por participarem O celular tá descarregando Eu vou encerrar lá Eu vou salvar o vídeo Depois que eu chegar em casa Eu vou postar no YouTube E depois eu vou mandar Eu vou marcar Vou mandar no direct Tem alguém falando Eu vou mandar alguma coisa no direct E depois eu marco ele Marco a página dele aqui No post que eu vou fazer Na linha do tempo Inclusive eu vou encerrar E vou fazer o post agora Na linha do tempo Vou pedir alguém pra tirar a foto aqui Vou fazer o post agora Na linha do tempo E vocês passam lá E dão uma força pra ele no post Pegou a visão? Vou encerrar aqui Vou fazer o post agora Visão, sucesso, abraço Fui! Tchau, bisous!